Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai me engole da vontade divina a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, continuando no capítulo 1, Aflições dos Sentidos. Possuindo, portanto, o perfeito uso da razão, enquanto eu, homem, Jesus, experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar tão estreito, dentro do ventre de Maria, sendo obrigado a tê-los todos privados de movimento. Os sentidos são cinco sentidos, né, que ele está falando. Privado de movimento e de extensão. Assim, os olhos sempre fechados, os lábios em contínuo silêncio, as mãos e os pés sempre imóveis, sem movimento algum, e todo o corpo quase sempre na mesma posição. Aflição da mais grave que possa sofrer jamais, quem tem o perfeito conhecimento. É verdade que meu pai, para outros, acelerou o uso da razão no ser materno, como aconteceu à minha amada mãe. Mas ela foi isenta de sofrer a aflição que, naquela estreiteza, podiam sofrer seus sentidos. Não houve, no entanto, esta exceção para mim, porque meu pai quis que eu sofresse todas as aflições que costumam causar à natureza humana semelhante angústia e estreiteza. A gente já falou sobre isso, né? Aí, só para continuar. Aflição da visão. Encontrando-me, portanto, em tão grande sofrimento, eu oferecia ao meu pai a privação de poder ver que muito me atormentava em desconto. Olha que interessante. Isso que é o interessante aqui de Jesus. Que ele fala de desconto. Quando a gente desconta, a gente tira. A gente tira um valor. A gente vai dar um desconto para alguém. Cem reais. Aí eu dou um desconto de dez reais. Eu vou receber noventa reais. Então, vamos ler. Vamos guardar isso na cabeça. Porque é o jeito de rezar de Jesus na divina vontade. E é o jeito que nós também vamos rezar na divina vontade, tá? Eu estou privada nesse momento de poder sair de casa por causa do Covid. Estou privada de poder ir com toda a liberdade, sem usar máscara, no shopping. ir comer lá no shopping, ficar no meio das pessoas no shopping e tudo mais. Estou privada de ir no cinema, sentar do lado do meu namorado no cinema. Estou privada de ir na missa e ficar sentada do lado do meu esposo. Apesar de que aqui na minha paróquia não tem isso, mas tem paróquias que é assim. Cada um senta a uma distância do outro. Estou privada. Então, Jesus está oferecendo ao Pai a privação de não poder ver algo que é muito chato. Ele viveu assim, só assim. Ele só viveu isso. A vida dele inteira. Toda a vida dele. Desde o ventre materno até a cruz. Então, no livro da vida íntima de nosso Jesus Cristo, a gente vai ver o que Jesus fez por nós. O que ele fez por nós. O que ele foi capaz de fazer por nós e que nós não queremos fazer por ele de jeito nenhum. A gente não é capaz de fazer nem por ele, nem para o nosso próprio bem, nem pelo bem de ninguém da nossa família e nem pelo bem de ninguém do planeta Terra. Então, a gente não quer sofrer. A gente não quer ser privado de prazeres, de favores de Deus, de graças, da saúde. A gente não quer perder nada. A gente só quer ganhar e ganhar e ganhar e ganhar e sempre estar no lucro. No lucro. E Jesus, ele viveu sempre oferecendo todas as privações que ele recebia desde a primeira privação. Desde o primeiro momento. Então, eu ofereço meu pai. Então, a privação de eu poder ver, que é algo que é muito chato. Ô pai, eu ofereço essa privação de não poder sair para onde eu quiser, passear onde eu quiser, viajar para onde eu quiser, ver gente que não vai ter ninguém nos lugares também, porque está todo mundo com a mesma privação. não tem festa, não tem festa, não tem baile, não tem evento, não tem nada que eu gostava, pai. Então, eu ofereço toda essa privação em desconto, tá, pai? De tantas culpas que todo gênero humano comete pelo sentido dos olhos. Então, no caso dele, ele está falando eu sofri, então o senhor olha para o meu sofrimento, tá? Então, eu estou sofrendo, então o senhor vai descontar o meu sofrimento em tudo que o ser humano faz, vendo de todas as coisas que ele vê. O ser humano está vendo, ele vê tudo que ele quiser, ele pode pegar uma revista pornográfica e ver a vontade lá, ligar um vídeo lá com um monte de gente fazendo coisa errada e ele vê. Ele assistia as novelas uma atrás da outra, seriado uma atrás da outra, vê tudo o que acontece, ele tem toda liberdade de ver tudo que ele quiser. E eu estou aqui sem poder ver nada com o olho fechado dentro do vento materno sem poder ver nada, pai. Então, o senhor considera, tá, o meu sofrimento, pai, por eu não estar podendo ver nada em desconto das culpas, da culpa da culpa de tantas pessoas humanas dos pecados que elas cometem vendo pelos olhos, cometendo pelo sentido dos seus olhos. Vocês entenderam, gente? Como era a vida de Jesus? Como que ele reparou? Como que nós devemos reparar na vontade humana? Então, eu, pai, pai, eu estou aqui. Tenho vontade de ter meu dinheiro, tenho vontade de sair para fazer compras, tenho vontade de gastar meu dinheiro, gastar dinheiro, e eu estou privada disso, eu não tenho salário, eu não tenho salário, eu trabalho com meu marido, e nem eu, nem meu marido, a gente tem dinheiro sobrando para a gente gastar, nem eu, nem ele. A gente só tem que pagar as contas do mês. Não sobra nada para poder a gente gastar à vontade. Então, eu me privo disso. Eu poderia estar trabalhando como cabeleireira, deixar meu marido se virar com a casa, e eu ser aquela egoísta que eu era antes, voltar a trabalhar como cabeleireira, e todo o dinheiro que entrasse para mim, eu iria pegar e gastar à vontade. E não me privar disso de jeito nenhum de comprar à vontade, não, de jeito nenhum. Mas eu, obediente à vontade divina, que me permitiu estar sob a obediência do meu esposo, trabalhando no escritório com ele, em prol do bem da minha família, Deus permitindo que a gente esteja numa pandemia com restrição de todos os tipos, então, não tem eventos, por isso, não tem muitos clientes, porque os nossos clientes eram de eventos, de brindes, né? Então, a gente não tem dinheiro, e eu não vou me revoltar, eu não vou me rebelar, eu vou aceitar a vontade divina, que é viver sobre a obediência do meu esposo, que é um mandamento, é um mandamento, envolvendo dentro do mandamento, da castidade, da fidelidade conjugal, né? De você honrar, né? O seu relacionamento conjugal, está dentro desse mandamento, o mandamento de você, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, aquilo que eu não desejo, aquilo que eu desejo pra mim, eu também devo desejar pro outro, se o outro não pode, eu também não posso, então eu não posso também, não adianta eu chorar, então, eu estou mortificando a minha vontade, por mais vontade que eu tenha, eu não faço, mas eu faço de todo o meu coração, eu obedeço de todo o meu coração, vivendo na divina vontade, né? É você amar e obedecer a ordem que Deus coloca nas coisas. Se eu sou, né? Estou vivendo nessa situação, mesmo que eu fosse meu marido, se eu fosse meu marido, ele também se priva de comprar qualquer coisa que ele quer, porque ele sabe as prioridades que ele tem como pai de família, que é manter a empresa em primeiro lugar pra poder manter o negócio dele, manter a, né? A funcionária pagando direitinho, continuando a pagar dos seus fornecedores, né? A luz, a água, né? A matéria-prima, toda a ordem das coisas. Então, eu e ele, nós nos sacrificamos todo mês. E não sobra, às vezes, falta dinheiro e a gente tem que emprestar na minha irmã, emprestar já com do cartão de crédito, emprestar do sogro, do cartão do sogro pra fazer compra, quando acontece de não ter dinheiro pra fazer compra, e assim vai. Né? Então, a gente tá que faz com muito amor, mesmo que a gente esteja sofrendo, privados de muitas coisas, mesmo que a gente esteja, não seja aquilo que a gente gostaria, do jeito que a gente gostaria. A gente adoraria, né? Que fosse de outro jeito, mas a gente aceita as coisas como Deus as colocou e ofertamos em prol, né? De reparar o mundo inteiro. De reparar por todos esses ricos que têm dinheiro sobrando e que estão roubando, roubando corruptos, né? Lavando dinheiro a Deus dará hackers que estão roubando contas correntes, né? A gente tem tanta situação de ladrão nesse mundo de corrupção em prol de dinheiro. Então, eu estou sem nenhum real. Eu ofereço a privação da falta do dinheiro em desconto de tantas culpas que todos hoje os seres humanos estão cometendo por estarem roubando dinheiro que não é deles. Pai, na divina vontade, eu com todo meu coração faço por amor a Ti, vivo essa privação por amor a Ti, não reclamo, Pai, e ofereço ao Senhor, recebe a minha oferenda e eu na divina vontade estou vivendo igualzinho Jesus vivia, igualzinho a vida de Jesus. Entenderam, gente? Então, já vou falando logo de cara o principal elemento da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. O principal elemento da vida dele é essa vida de reparação. Jesus só viveu para reparar os pecados dos seres humanos. Nós somos chamados os filhos da divina vontade que iremos retirar o pecado do mundo. Por que nós iremos retirar os pecados do mundo? Porque nós iremos todos fazer a mesma coisa que Jesus fez através do martírio da nossa própria vontade. Onde nós vamos por vontade própria, voluntária, igual Jesus, igualzinho Jesus por amor ao Pai, igualzinho Jesus a gente está fazendo e oferecendo em prol das pessoas que estão no pecado. Amém? Então, vi a esposa caríssima quanta curiosidade, quantos excessos que se cometem com este sentido da visão. Senti a aflição e a dor por tantas ofensas que são feitas ao meu Pai pelo uso dos olhos e deixava cair lágrimas de meus olhos. Embora fossem gotinhas do bebezinho, não obstante seu valor acompanhado do grande amor com o qual as derramei, era tão grande o valor que bastava para satisfazer a divina justiça por todas as culpas que com os olhos cometeriam todas as criaturas do passado, presente e futuro. Derramei, no entanto, as lágrimas sem ruído sem fazer movimento algum, suplicava ainda ao meu Pai se dignasse que em virtude dessas minhas lágrimas inocentes, então pode chorar, você pode chorar. Jesus está falando aqui que você pode chorar. Se tiver faltando coisa na sua casa, está difícil. Seu maior, você olha para as paredes da sua casa, meu Deus, eu queria tanto pintar a minha casa. Como está feia. não tem problema nenhum você chorar. Você chorar não tem problema nenhum. Isso não é problema. Essas lágrimas se oferecem também. Os seus sentimentos não são pecado. Os seus sentimentos não são pecado. Então vamos lá. que essas minhas lágrimas inocentes obtivessem o dom das lágrimas de compulsão os pecadores e pecadoras que pedissem e desejassem o dom das lágrimas. Você tem o dom das lágrimas? Você pede o dom das lágrimas? Então vamos pedir. Senhor, eu quero o dom das lágrimas, eu quero amar mais os pecadores. Eu quero amar mais as pessoas. Então me deu o dom das lágrimas de eu poder sentir a dor dos meus pecados e chorar pelos meus pecados, pelas minhas culpas, pelas minhas debilidades, pelas minhas fraquezas, pelas minhas imperfeições. Qualquer coisa que eu fizer que seja em função do meu egoísmo, em qualquer circunstância que eu ainda ver que eu ainda estou falhando, o Senhor me deu o dom de chorar por isso, Senhor. E o Pai me prometeu concedê-lo com toda presteza a quem lhe eu pedisse de coração sincero. Como de fato efetuou-a inteiramente, se realiza em tantos pecadores e mesmo em muitas almas justas que se tornaram dignas do dom das lágrimas. Que interessante, o dom das lágrimas. Ele fala do dom das lágrimas. Que legal isso. Muito bom. Interessante. Nos primeiros, em desconto de suas culpas, o dom das lágrimas em desconto de suas culpas, que são os pecadores, e os segundos, os justos, para merecerem através das lágrimas a maior glória e consolação na vida eterna. Nossa Senhora tinha o dom das lágrimas, ela chorava qualquer coisinha, ela está chorando. e consolação na vida eterna. Conforme afirmei aos meus discípulos ao dizeres, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Imagina, você ser um bem-aventurado porque você chorou muito na terra, né? Chorou muito na terra. Então, não tem problema se chorar. Se chorar vendo a tristeza das pessoas, vendo a pobreza das pessoas, a miséria das pessoas, vendo alguém que está doente, que está sofrendo. Você chorar junto com a pessoa, pela pessoa, tudo isso, você oferta, né? Nenhuma lágrima vai ser desperdiçada, né? Pedi ainda ao meu pai que em virtude dessa aflição que experimentava pela privação da vista, se dignasse conceder também muitas graças àqueles que por meu amor se mortificassem com a este sentido, quanto a este sentido, privando-se de olhar coisas vãs e curiosas e mesmo coisas lícitas, né? Coisas vãs e curiosas, vãs é essas coisas mesmo, pornografia, essas porcaria mesmo. Curiosas, né? Coisas curiosas. Ah, vou ver lá o cara que está estribuchado lá no acidente de trânsito lá. Quero ver. Quero ver. Nossa, tem foto? Onde que está a foto do cara que morreu que foi atropelado? Quero ver. Tem gente que gosta de ver essas coisas, né? Quer ver tudo isso. Então, você mortificou, você não quis ver? Eu não, não vou ver, não. Não é por medo, não, eu não vou ver porque eu vou respeitar, não preciso ver. Não preciso ver. Vai fazer o quê? Pra que que eu vou ver? Uma coisa triste, uma situação triste, pra que que eu vou ver? Né? Por curiosidade. E mesmo coisas lícitas, coisas boas, a fim de poderem fazê-lo com alma invicta. Né? Coisas lícitas, que a Luísa, Jesus falava pra Luísa assim, Luísa, não é pra você ficar olhando pra essas obras sacras, não. Oferta pra mim. Ela ia pras igrejas com Jesus e ela ficava vendo, ai que lindo, nossas pinturas e tal, não é pra você ver, não. É pra você olhar, não. Priva-se, priva de olhar, olha só pra mim. Aí ela falou, tá bom, Jesus, tá bom. A fim de poderem fazê-lo com alma invicta, porque este sentido é muito difícil de mortificar-se, devido à fraqueza humana. Sendo míster, para isso, graça particular. Então, é muito difícil mortificar a visão e se precisa de uma graça particular para que você possa viver a mortificação da visão. Tá? Então, por exemplo, se você também tiver algum problema de visão e você chorar muito por isso, tiver muita dificuldade de fazer o seu trabalho por causa disso, de dirigir, se oferta tudo isso pra Deus. Oferta, eu não posso mais dirigir. Nossa, porque eu não consigo enxergar mais. Não consigo mais trabalhar como eu trabalhava em tal coisa porque eu não consigo mais costurar porque eu não enxergo mais. Tudo isso se oferece como mortificação porque você não consegue mais devido à sua fraqueza humana. E pra você aguentar esse sofrimento de não poder dirigir mais, de não poder mais trabalhar naquilo que você gostava, de não poder, de repente, ler na igreja como você gostava de ler, porque você vai precisa de uma graça particular pra suportar isso. Então pede pra Jesus. Porque você vai viver o resto da sua vida até o fim da vida com esse problema, com essa dificuldade. E não adianta chorar. Às vezes você não consegue me recuperar a vista. Algumas pessoas não. Saiba, filha, que tinha tanto mérito e tanto valor uma só daquelas respirações angustiadas que eu tinha no útero virginal que bastava para satisfazer pelas culpas, defeitos e faltas de todas as criaturas. E saiba que o meu padecimento naquela estreiteza do vento materno era tão grande que um só movimento seria suficiente para resgatar mundos infinitos. Podes compreendê-lo em parte pensando que sendo eu o verbo eterno e Deus verdadeiro não posso ser compreendido e nem abrangido e sendo os próprios céus estreitos para a minha habitação. Então o próprio céu já é estreito para Deus. Imagina ele dentro do vento materno de Maria, gente. Que loucura! eu me reduzi a habitar como Deus enquanto homem em carne passiva. Então para ele vir viver num corpo de homem numa carne passiva de sofrimento o que é passivo de sofrimento? Está aberto ao sofrimento pode sofrer como qualquer outro ser humano não é um corpo humano que não que é normal é um corpo normal como qualquer outro que sente dor fácil como qualquer outro sente frio normal sente privações normais até mais Deus fez Jesus até mais sensível do que muitas pessoas bem delicado mesmo no pequeno tugúrio de um ventre virginal com toda a plenitude de conhecimento próprio de um Deus imortal e de um homem passivo imortal então mortal está dizendo um homem passivo imortal ele é Deus imortal ele veio estar dentro de um corpo passivo imortal e aflições nos sentidos continuando possuindo portanto o perfeito uso da razão enquanto o homem experimentava em todos os meus sentidos uma indizível aflição por estar naquele lugar escrevido eu acho que eu já li isso aqui tá louco deixa eu passar pra frente porque a fraqueza humana sempre ambiciona e deseja ver coisas novas e curiosas pedia-lhe que ainda desse força e virtude a todos os que deveriam ser privados da visão pelas indisposições naturais que eu tava falando indisposições naturais é os olhos mesmo não pode pagar uma cirurgia laser não pode fazer uma cirurgia de catarata a pessoa não tem dinheiro ou a pessoa nasceu com esse problema e por seus fins elevadíssimos para que sofressem essa privação resignando-se o que que é resignar-se é aceitar sem reclamar né aceitar sem reclamar com a vontade e as disposições divinas então que sofressem essa privação resignando-se com a vontade e as disposições divinas com a vontade de Deus aceitando que isso é vontade de Deus foi Deus quem quis sempre é porque Deus quis tudo que te acontece doença tudo tudo que te acontece é porque Deus quis não adianta você falar não eu fui atropelado o cara tava bêbado ele me atropelou ele é culpado não adianta não é culpa daquele homem foi permissão de Deus acima do homem ter a própria vontade dele dele poder poderia não ter bebido poderia não ter pego no volante tal 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 mas só que Deus poderia ter pegado um anjo e colocado o seu anjo da guarda tirado você da frente do carro não fez por que então você tá entendendo é Deus Deus permite qualquer coisa que aconteça no planeta terra tudo está dentro do designio de Deus tudo é divina vontade o mal ou bem que te acontece tudo é por disposição divina sabedoria divina não adianta se chorar não adianta ficar bravo com Deus não adianta ficar achando que isso não é pro seu bem você tem sempre que entender tem um bem pra isso Aline é fácil você falar você tá bem de saúde você nunca aconteceu isso com você é fácil você falar isso é difícil eu falar isso pro meu irmão que aconteceu com ele ele não vai aceitar aí falta luz falta luz da ação da graça na vida do seu irmão espere em Deus pede pra Deus dar essa graça pra ele entender isso quem viver na divina vontade vai ser aberto a entender essas coisas entendeu então se você tá buscando a vida na divina vontade e quer conhecer você é aberto a saber essas coisas e se consolar sabendo que a vida não é só aqui quanto mais você perder na terra mais você ganha no céu né que você não deve pensar em si mesmo nenhum bem pra si próprio sempre sempre pra glória de Deus né a vida não é aqui a vida verdadeira não é aqui aqui é só o momento a vida verdadeira é depois então tudo que acontece aqui é temporário ai mas 80 anos não é temporário não é temporário é um sopro é um fechar e abrir de olhos pra Deus em direção a eternidade que é que você vai viver com Deus depois é sim então faça a questão de viver assim se você está nessa situação resigne-se aceite todas as a vontade divina e as disposições divinas o pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza né as coisas que Jesus pedia prometendo-me para todos uma graça particular então o pai ele poderia permitir tudo isso que ele vai permitir pra sua vida e a culpa às vezes das coisas ruins que acontecem com a gente que Deus permite é justamente por causa dos nossos pecados tudo por causa dos nossos pecados tudo pra poder fazer uma justiça um equilíbrio uma harmonia no equilíbrio da justiça pra que você possa ter chance de ser salvo então qualquer coisa que Deus permite na sua vida mal ou bem tem um motivo tão grande de glória pra Deus que você não tem noção né e se uma criança nasce doente desde o começo essa criança é chamada de ser alma vítima é chamada de alma vítima ela nasce pra ser um equilíbrio entre o céu e a terra como inocente ela mantém o equilíbrio do planeta o planeta só continua vivendo porque ela existe então se você tem um filho que nasceu doente desde o ventre materno você saiba que ele é oferecido a Deus essa criança é pra ser oferecida a Deus como vítima e você a ame muito porque por causa do amor que você oferecer pra essa criança você vai estar salvo imediatamente se você aceitar essa criança e amá-la com todo o seu carinho se você tiver uma criança doente na sua companhia que você tenha ela doente com você síndrome de Down qualquer doença que você possa imaginar é a melhor coisa que poderia acontecer na sua vida é você ter uma alma vítima na sua casa ou você ser uma alma vítima não tem coisa melhor você não tem noção do quanto você é especial pra Deus do quanto você foi escolhida a dedo por Deus e você não sabe mas você foi avisada antes de vir pra cá e você aceitou você aceitou a pessoa que é uma vítima ela foi consultada por Deus antes de nascer mas ela não lembra então ela tem que pedir pra Deus pra poder trazer essa memória né de poder aceitar isso não ficar se sentindo rejeitado pelo pai rejeitado pela mãe ah eu sou doente paralítico porque eu fui rejeitado pela minha mãe nasci paralítico ah não foi por causa que eu nasci atrasada minha mãe queria porque queria me ter normal e acabei nascendo atrasado e aí acabou tendo esse problema em várias situações mas tudo é na divina vontade não é culpa da minha mãe foi culpa da minha mãe foi culpa do meu pai que bateu na minha mãe que bateu na barriga da minha mãe você coloca você quer colocar culpa em quem você quiser não vai mudar nada a ordem natural divina das coisas não vai mudar não vai mudar tem permissão divina em qualquer coisa Deus ele pega o mal que é de satanás tudo isso é mal de satanás tá aí tá no volume 61 aqui 261 da Valtor tá Jesus falando foi Deus quem permitiu ele faz aqui a dor vem do mal mas Deus não podendo aboli-la por justiça porque essa força do mal existe e é a prova do ouro espiritual dos filhos de Deus e o constrange a extrair do veneno do mal o suco de um remédio que dá para a vida eterna porque a dor com sua mordida inocula nos bons reações tais que os espiritualizam fazendo-os sempre mais santos vós pois sede bons e respeitosos e obedientes não fique julgando ninguém já há quem julgue lembrava de que quando quanto mais penoso for o dever a cumprir na terra maior será o mérito aos olhos de Deus então quanto mais difícil for o seu dever aqui na terra principalmente você que é pai de uma criança que tem algum problema de saúde que você passa dificuldades de todos os tipos para conseguir os meios de sobrevivência desse filho que você gostaria de dar um tratamento VIP para essa criança e não tem essa criança precisa de tanta atenção precisa de tantos profissionais e você não tem dinheiro tudo isso oferece para Deus não vai deixar de lutar de fazer o seu dever para com seu filho de continuar indo na justiça exigindo da justiça para conseguir o remédio para conseguir o tratamento indo atrás do SUS enfrentando fila tudo mais não pode quanto mais difícil for o seu dever melhor maior mérito tem para você pai a vida não é aqui mãe a vida não é aqui é lá no céu quanto mais você fizer o seu dever com amor para agradar a Deus e essa criança que merece toda a graça de Deus e você merece dar a ela também todo o amor porque você fazendo o bem a um pequenino desse você é um bem-aventurado do céu qualquer um que faz o bem a um pequenino desses almas-vítimas é um bem-aventurado então não deixa essa criança ah, já que ele é uma alma-vítima eu vou deixar sofrer então, não Deus está vendo o que você está fazendo é não pode é por amor a Jesus que você vai amar mais ainda essa criança muito mais essa criança muito mais muito mais muito mais né se não for criança é adulto adulto também que é especial né não tem problema amem muito e o amor deles é muito gostoso de receber não é né é muito maravilhoso então não deixe de amar não deixe de amar ofereça a Jesus ame muito né sabe que a vida não é aqui que a santificação vai ser fruto dessa dor que a gente passa aqui na terra dessas lágrimas igual Jesus então quanto mais a gente for próximo de Jesus perto do que Jesus foi melhor pra gente tá então vamos lá sabe esposa minha aí o pai concedia tudo com grande amabilidade e presteza prometendo-me todos para todos uma graça particular e assistência do pai amoroso do céu como efetivamente o faz e mostra-se verdadeiro pai de misericórdia para os que com amor de verdadeiros filhos se recomendam a ele então se você está sofrendo pede pra Deus ajuda não deixa de pedir ajuda se você está sofrendo pra fazer o seu dever peça ajuda porque Jesus pediu pro pai e o pai prometeu que ia conceder pra gente graças particulares especiais de assistência tá sabe esposa minha né que a ele fala esposa minha ele chama Maria Cecília Baide que ao fazer eu estes pedidos ao meu pai eu apresentava-se minha mente todas as criaturas queriam sofrer nesse sentido da vista a respeito do qual eu rogava e oferecia por elas o que sofrera assim os que iriam chorar os que iriam ficar privados da visão os que deveriam mortificar-se por meio dos olhos todos todos os que tinham presentes eu os contemplava um por um e por eles rogava distintamente segundo suas necessidades com amor de irmão amava-os e implorava por eles a divina graça vi ainda em minha sabedoria infinita todos aqueles miseráveis que pelo uso do sentido da visão iriam ofender muito meu pai e que por sua dureza e obstinação não haveriam querido jamais se arrepender para eles não podia obter as graças que obtinha para os outros que queriam se arrepender porque não querem aceitar as divinas inspirações e a graça divina para se arrependerem e eu mirava-os cheio de compaixão e suplicava ao pai que se não quisessem eles realmente se prevalecer de sua misericórdia e dos meus méritos ao menos não os castigasse olha só o que Jesus é capaz de pedir para Deus Jesus ele pede para Deus não castigar essas pessoas obstinadas com todo o rigor da justiça como havia feito antes há muitos que pela curiosidade de ver o que não convinha receberam graves castigos como aconteceu com a mulher de lote e muitos outros nisto o pai me satisfez então Deus hoje não castiga como ele castigava no antigo testamento por causa de Jesus prometendo-me castigar com severidade menor e suportar as ofensas por algum tempo aí por algum tempo em virtude dos méritos de Jesus e das súplicas de Jesus efetivamente bem experimento os delinquentes a promessa que me foi feita por pelo meu pai de que não iria castigá-los com toda a severidade igual a do antigo testamento se fosse de outro modo oh quantas estátuas de sal e quantos outros castigos estaria o mundo cheio hoje por causa da curiosidade então está vendo o que Jesus conseguiu para a gente está vendo mas só que o mundo hoje está num grau muito pior do que estava dentro desse contexto que Jesus rezou o mundo hoje aumentou o grau de pecado num grau muito elevado porque o ser humano hoje não é só obstinado para a sua própria satisfação não hoje o ser humano está vivendo numa numa idolatria ao demônio entendeu total uma demonização da sociedade então unir-se com o mal com prazer pelo mal então por causa disso é necessário os filhos da divina vontade tá Jesus ele fala que por causa desse dessa quantidade de pecados que está aumentando muito é necessário haver essa harmonização da justiça com o reino com a vinda do reino da divina vontade então por isso que o reino da divina vontade foi conseguido pelo próprio Jesus também né no momento em que ele nasceu encarnado ele também já via essa necessidade de haver o reino da divina vontade daí a gente vai estudar isso no livro do céu também que vai ser informado pra gente sobre isso tá bom a gente vai deixar pra depois aflições do ouvido sofria também pelo sentido do ouvido aflição muito grande porque devido ao lugar tão estreito estava inteiramente privado dele só ouvi os suspiros ardentes que a minha dileta mãe me dirigia do mais íntimo do coração ouvi ainda o doce entretenimento que ela tinha comigo falando-me no íntimo com tanto amor e tanta graça que me arrebatava o coração e me forçavam cada vez mais a amá-la de tudo mais porém eu estava privada inteiramente e essa privação me causava muita aflição a qual eu ofereci ao meu pai também em desconto igualzinho de tantas faltas que no sentido do ouvido cometeriam os meus irmãos pela curiosidade de ouvir tantas murmurações tantas palavras contra a minha lei tantas curiosidades contra o papa curiosidades sobre tanta coisa que não empresta para nada da igreja que as pessoas estão inventando coisas novas que estão inventando pegando a bíblia e criando romantismo com a bíblia e muitas outras coisas e outras coisas indignas que muitos ouvem com deleite com prazer pedia ainda meu pai que os perdoasse e desse virtude e força àqueles que modificavam este sentido fugindo da ocasião comunicasse-lhes o bom desejo de ouvir coisas santas e atinentes a sua maior glória desse virtude àqueles que ficassem privados deste sentido para que os sofressem de boa vontade por seu amor em virtude do agrado e deleite que sentia ouvir os doces colóquios e suspiros da minha mãe eu pedia que quisesse dar muita consolação de espírito àqueles que ouvissem de boa vontade as palavras santas e que ao ouvirem as harmonias musicais lhes elevasse o espírito a contemplar e desejar as coisas do alto do céu ao pensarem nas harmonias angélicas consolasse o seu espírito e não permitisse fosse contaminado seu coração por todas as coisas que involuntariamente tivessem ouvido contra a lei divina então as coisas boas que aconteceu com Jesus ele também oferecia e tinha mais valor ainda aquilo que ele recebia de Nossa Senhora que eram ofertas em direção a ele ele pegava e distribuía graças à vontade consolando consolando corações das pessoas boas que buscassem essa entidade olha só tá vendo então o que Nossa Senhora é capaz de conseguir pra nós Jesus misericórdia meu pai prometia tudo mas sempre com essa condição queria também a cooperação da vontade do ser humano então se você tem vontade de ver coisas santas músicas santas louvores santos então vai trazer pra você todas as consolações quando você estiver ouvindo música você vai sentir aquele prazer enorme por quê? porque vem de Deus é ele que permite mesmo que você esteja muito triste você ouve uma música que toca o seu coração ou ouve uma pregação aquilo lá te levanta te levanta no momento de muita aflição você ouve uma pregação que você guardou na biblioteca do Youtube que aquela quando você ouve aquilo levanta você uma música que levanta você ou você canta uma música que você está ouvindo você mesmo cantando levanta você é graça divina tudo é graça conquistada por Jesus tudo, tudo, tudo nada se perde na divina vontade seu domínio absoluto subordinado se bem que eu fosse árbitro de todas as coisas e delas dispusesse tendo-me dado meu pai o domínio absoluto e o poder sobre tudo que é criado não obstante encontrando-me em carne mortal como ainda não tinha tomado posse com minha humanidade tudo que meu pai me concedeu porque se bem que isto me fosse dado pelo primeiro instante da minha concepção não obstante não tomei posse absoluta quanto a minha humanidade se não após a minha ressurreição ele não tomou posse de todas essas coisas das graças que ele conquistou antes só depois da ressurreição dele tá o domínio absoluto subordinado por isso em tudo que fazia ordenava procurava sempre o benefício do meu pai então tudo que ele fazia antes da ressurreição era tudo pra agradar a Deus por isso que ele viveu na divina vontade porque ele não recebia nada em troca só ia receber após a ressurreição dele então enquanto ele estava na terra ele não tinha ainda o resultado das coisas que poderia ter né ele não conseguia conversão de muitas almas na conversão de Judas por exemplo ele não conseguiu de jeito nenhum mesmo por mais que ele pedisse né e aí o que ele conseguia fazer era pelo fit era tudo pelo fit então tinha que estar em conformidade com o fit se ele conseguisse milagres era em conformidade ao fit como que o fit trabalha depende da pessoa que está se você fala assim que essa pessoa seja curada eu quero que essa pessoa seja curada então pra essa pessoa ser curada ela precisa acreditar em Jesus ela precisa acreditar que você é um servo de Jesus que você está falando em nome de Jesus que você tem autoridade pra falar e aí aí você consegue então como ele era reconhecido como o próprio Messias aqueles que acreditavam nele né recebiam o milagre se não não iam receber não iam receber agora no caso depois que ele ressuscitou acontece as graças do céu vindas através né da ação do pai na terra em direção a todas as almas indistintamente né sem acepção de pessoas depende da disposição da alma claro continua dependendo da disposição da alma mas todos recebem todos recebem e se você intercede por um pecador ele mesmo sem merecer ele recebe as graças entendeu é incrível é incrível o que Jesus conquistou né de poder sobre toda a criação né depois que ele ressuscitou por isso em tudo que o pai fazia ordenava procurava sempre o beneplácio do meu pai e embora pudesse dispensar as graças e obrar absolutamente por mim mesmo ele não fazia nunca fez tá embora eu pudesse dispensar as graças e obrar e trabalhar absolutamente somente por mim mesmo eu nunca fiz mas sempre pedia tudo ao meu pai e igual a gente tudo a gente pede a Deus tudo a gente pede pra Jesus na divina vontade essa submissão era-lhe tão grata e tanto o comprazia que com mão aberta me concedia o que lhe pedia então ele era tão Deus era tão bom que Deus concedia tudo o que o filho pedia porque ele estava em total submissão e obediência a Deus como nós também totalmente estamos chamados sendo chamados a viver essa submissão essa fusão com a vontade do pai não sair da vontade do pai por nada por nada então a gente é convidado a viver assim e se a gente testemunhar se a gente começar a testemunhar para as pessoas que nós somos filhos da divina vontade logo que você imaginar logo que Deus permitir que as pessoas te conheçam e acreditem na Luísa a gente pode estar pedindo milagres fazendo milagres a gente vai poder fazer milagres executar milagres com essa mesma ação da fusão de Jesus igualzinho nós iremos fazer mas depende das pessoas acreditar se eu falar para o meu filho agora você vai ser curado em nome de Jesus porque eu estou querendo se ele acreditar nisso ele é curado entendeu eu e eu tenho que acreditar mais do que ele ainda então eu já eu já experimento isso né de não não de cura vamos dizer assim até hoje eu não tive nenhuma testemunha de cura claramente mas assim testemunha de conversão eu já tive né porque eu falei para a pessoa você acredita que Deus vai fazer vai converter o seu filho vai tocar no seu filho vai fazer seu filho voltar atrás você acredita a pessoa acreditou né você acredita que a luz vai iluminar a vida do seu filho que Deus vai mandar uma luz para ele lá assim eu acredito isso eu já tive muitas muitas vezes isso porque quando você está em união com Deus depende de você e depende também da pessoa que vai receber a graça então tem que ter essa união e o pai vai conduzir isso tudo porque você está na vontade dele ele vai olhar para a sua intenção vai olhar para dentro de você e vai ver que não tem nada em função de favorecer a você mesmo não tem nada que te favoreça como pessoa não é só para a glória dele ele olhando e vendo a pureza dentro de você ele concede a graça e aí ele vai fazer as luzes que são necessárias para cair sobre uma alma que é necessário para ela em função dos méritos conquistados pelo domínio absoluto e poder que Jesus recebeu pela sua humanidade pela redenção então a gente recebe os bens e os frutos da redenção que a gente começa a receber mais do que já estamos recebendo só pela ação da graça de Deus pela ação de Jesus a gente pelo nome dele a gente está recebendo agora em também em função da nossa ação em submissão a Deus porque nós filhos da divina vontade a gente começa a ter a palavra criativa igual a de Jesus a palavra de poder igual a de Jesus de poder pedir uma coisa e aquilo ser concedido né e não que as pessoas vão pedir em nosso nome não é em nome de Jesus sempre vai ser pelos méritos de Jesus mas você vai poder realizar prodígio de milagres de conversão de graças derramadas né se as pessoas acreditarem se você também acreditar então depende de uma caminhada de conhecimento da divina vontade pra você começar a assumir essa realidade de que você e Jesus são a mesma pessoa de que as obras que ele fazia você vai repetir e fazer iguaizinhas como ele fazia em união ao pai ao pai ao filho e ao Espírito Santo os dois os três né e Maria Santíssima ainda toda a corte celestial trabalhando com você pra que as coisas pra que aconteça né essa multiplicação da graça de Deus em direção a todas as pessoas passado presente futuro além das reparações que você está fazendo a intercessão que você faz é mar não é gota né como de uma pessoa comum é gota e o seu é mar né tudo que você oferece de atos na divina vontade são em direção a descer um orvalho benéfico em direção a todas as almas do passado presente futuro e é muito incrível isso tá o que que acontece tudo tudo que essas almas boas elas não conseguiram fazer pra satisfazer o mandamento de Deus os mandamentos da lei de Deus pra satisfazer a Deus a glória de Deus tudo que faltou a essas almas que elas foram pro purgatório e lá no purgatório elas né somente purgaram fizeram esse momento de purgação somente mas o purgar a alma ela não dá a satisfação pra Deus Deus ficou indébito ficou devendo pra Deus ela ficou devendo ela vai pro céu como uma criatura purificada né do céu das suas culpas remida perdoada né em função em função já contando Jesus já contava logo que ele desceu na terra ele já contava com os filhos da divina vontade então por isso que essas almas podem ir tranquilas pro céu porque ele já contava com os filhos da divina vontade que vão fazer essa reparação em prol dessas almas que já estão no céu e que estão dependentes da gente mas que ele já deu pra elas a glória antes entendeu ele já deu elas já estão na glória e em função da vida dos filhos da divina vontade do fim dos tempos desses que vão viver no reino muitos que nem nasceram ainda olha que coisa incrível ele já dá em tipo em desconto entendeu ou em vamos dizer tem desconto e tem também em tem outra em satisfação tem outra palavra depois a gente vê né quando ele dá antes tipo assim ele ele é o fiador né e aí você é o fiador você paga depois a dívida tipo assim então Jesus já conta com a dívida sendo paga ao pai pelos filhos da divina vontade e essas pessoas essas almas todas já estão lá no céu esperando por nós por isso que todas elas ficam olhando para a terra no livro do céu fala que elas ficam olhando e contemplando a terra os filhos da divina vontade e todas estão elas elas todas querem ajudar a gente elas querem nos não né estarem à nossa disposição né os santos e os anjos do céu todos ficam de olho na gente por causa que nós estamos completando a glória que eles não puderam dar santos como santo agostinho santo homage aquino viveram estão dependentes da gente acredite se quiser santa teresinha santa teresa dávila estão dependentes da gente é mas só que já foi dado para eles por causa em função de nós então os nossos nomes já estão marcados dentro do coração de jesus nossos nomes já estão todos gravados jesus já sabe deus já sabe até o fim dos tempos quem nasce já sabe quem são os filhos da divina vontade a gente só está agora vivendo aquilo que já era marcado para viver como predestinação então é muito lindo isso se a gente começar a ler o livro do céu e entender tudo uau você fala meu deus que coisa incrível que lindo e assim vai ofereci essa submissão e sujeição em desconto de tanta liberdade que tomam meus irmãos querendo viver a sua maneira sem submeter a sua vontade divina desejando ser hábitos do seu querer e senhores absolutos de si mesmos então ele oferece a submissão ao pai também em desconto da liberdade que essas pessoas estão vivendo hoje pessoas que querem ser hábitos da sua própria vontade senhores absolutos de si mesmos quando segundo todo direito devem estar sujeitos a ordem divina meu pai aceitava demonstrava grande satisfação por tudo nesta minha oferta perdoa tudo se cada um dos que agora não querem viver sujeitos e decidir respeitar as ordens divinas e cumprir tudo o querer do pai ele estará sempre pronto a dispensar a esses tantas graças quantas lhe for necessárias a fim de que possam viver em tudo e por tudo submisso a ele então os que os que aceitarem os que aceitarem tá viver sujeitos e cumprir as ordens divinas vão receber muitas graças quantas forem necessárias para que possa viver em tudo submisso ao pai amém então deixa para o resto depois a gente vai terminar aqui então é muito maravilhoso isso é muito essa obediência de Jesus essa submissão à vontade de Deus a fusão de Jesus com a vontade de Deus da divina vontade ele também ofereceu por nós por nós que iremos abrir mão de sermos donos absolutos de nós mesmos nós já fomos antes mas agora a gente está vivendo na divina vontade não somos mais árbitros do nosso próprio querer nós estamos abrindo mão e essas graças que Jesus conquistou ele dá tudo para a gente porque nós não queremos mais viver sujeitos a nós mesmos decidimos a respeitar as ordens de Deus cumprir tudo o querer de Deus né estando prontos para dispensar ele está pronto para dispensar as tantas graças quanto nos for necessárias para que a gente possa viver plenamente a divina vontade então a gente tem o céu constantemente a nossa disposição plenamente para a gente poder viver na divina vontade não tem desculpa para você não querer viver na divina vontade é muita burrice da sua parte amém Jesus eu confio em vós fiat 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 não tem desculpa